Eu gosto de esculturas livres, então, livros, filmes, séries, videogames, diólogos, tudo isso mesmo é. Então, se você assistir séries, se você gosta de desenho, tudo isso é livre, é, no geral. O Dick Festival, ele é um evento onde eu realizo, eu penso, eu tento de ouvir o máximo de inclusão possível. Então, na minha cabeça, não importa aquilo que você gosta, isso daí me faça sucesso. O Dick Festival nasceu dessa pré-meditação, dessa dificuldade, principalmente porque nós organizávamos muito eventos que era predominante das meninas, e eu recebia muitas queixas meninas que nós não tínhamos que fazer, então, eu criei o Dick Festival nessa intenção. Esse ano nós vamos ter uma edição de dois, de três, dia 17 e oito, você vê a nossa futebol, dia 17. Não, dia 17 e oito, é um feriado. É, feriado. Vamos falar. Vamos falar. O que você não vai para o nosso grupo? Vai nem preencher, assim, não tem tempo, não precisa. É que não tem seu celular, não vai ver. O cara de computação não tem seu celular, não vai ver. Obrigado.